E aí pessoal, o último sobre a gente aqui, vamos para mais um vídeo de vida de ADM e vai ser do jeito que vocês gostam O vídeo de hoje, detectei algumas alianças e a gente vai verificar Cheguei na primeira denúncia que é o BTL, Convict e WF Isso mesmo, WTF Porém, ao chegar aqui, a Accentry Guns, a maioria tá só com duas autorizações E o armário Cadê o armário deles? Eu já verifiquei aqui, essa base aqui, diferente, muito diferente essa base aqui, bonita Cadê, 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 cadê? Aqui, o armário deles está aqui, só tem duas autorizações Então eles trocaram de duo, olhei, o terceiro membro não logou mais no servidor Vou ficar de olho, já adicionei como alerta, nunca ninguém toma ban à toa Eu sempre verifico, histórico jogado do terceiro player Se ele logou na última hora, por exemplo, todos eles, nas últimas três horas Se houve troca de time, tento conversar primeiramente para limpar em tudo Eu sempre verifico, tintinho por tintinho A outra denúncia era de uma base que ficava nesse local Porém, ela já foi para a fita, caiu em decay Ou alguém idol e caiu em decay Ou alguém vai pôr essa base Mas ela ficava nessa região aqui Não vai ser possível a gente constatar Se tem aliança, né? Porque não tem mais base Eu estava analisando os players aqui do servidor Quando eu me deparo com esse balão bugado Eu não sei se ele enroscou nessas árvores Deixa eu remover um pouco dessas árvores aqui E ver se a gente tira Ah, tirei já, ó Ele estava enroscado num galho de árvore, cara Acredita? Coisa doida, né? Duas bases próximas aqui Mas, pelo que eu estou vendo, não são uma aliança Esse Gecko e Vatter Esse Vatter, o Walter Que Vatter, eu estou de olho nesse cara Porque ele tem poucas horas de Rust Ele tem 200 horas de Rust E está dando uns sprays, assim Muito mentiroso Então eu não consegui provar nada contra ele ainda Mas estou de olho Vamos ver o que ele vai inventar aqui agora O Elvisho Sil está construindo Vai rajar Será que viu ele? Ah não, viu o da base do vizinho Estou só na espera Deixa eu tirar aqui esse Ó, já matou 28 de vida deixou o cara 28 de vida E vai matar lá, hein? 11 de vida Deve ter derrubado Caiu Eu quero ver o spray desse Vatter aqui Estou analisando Estou com o meu plugin anti-hack aqui online Estou analisando sempre aqui Ah, avistou Já era Esse Elvisho aqui está pior que ele Segura esse spray, meu amigo De pé, andando para os lados retinho Está foda, cara Está foda O Rust O Rust não atualiza anti-cheat Desde 2019 Os hacks atualizam anti-cheat todo mês Está difícil ser admin de servidor, viu? Está difícil Será que o cara vai conseguir pegar o loot dele aqui? Ah, ele estava até com escadinha Tomou bastante agora Olha Não, não Vou analisar esse cara profundamente Dei uma olhada profunda nesse Elvisho aqui, pessoal Mas não consegui nenhuma prova para banir ele Então no momento Se alguém estiver sofrendo com esse cara Reporte F7 Eu também já reportei para o próprio jogo Lembrando Tomou um Vakibã Cagou teu Steam Perde todo teu inventário de loot E já era, tá? Então não use hack Se cuide Rust a cada 10 player E eu te garanto que 4 1 está de hack 3 estão de macro Fique ligadão, tá, pessoal? O cara jogou a granadinha? Quase Se matou Ele se matou na própria granada Ele se matou na própria granada, cara Essa foi foda É, vamos continuar aí Que aqui vai ficar essa treta infinita Vamos ver aqui como é que está a base do Rui Sardinha Rui Sardinha, nosso inscrito de Portugal Tá top, hein? Tá cada dia maior essa base aqui Ô, bunda mole, tá aí? Alô, 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 sou Ele tá off Away, né? Off não, tá online Mas, meu Deus Meu Deus, que base é essa, né, cara? Que base é essa? Olha isso, cara Tá muito linda Eles deram a vida nessa base aqui, cara Tá muito top Muito top Muito top mesmo Com anti-aérea Só essa anti-aérea tá mal posicionada Porque se o cara vir com a Lzinha aqui, ó Buga ela Porém, provavelmente eles vão colocar mais Já tem mais pra cá também Encontrei aqui uma base em decay Do Aslan e do soldado Ners Vou dar uma chance pra eles Vou dar uma chance pra eles Vamos pegar aqui Research Vamos pegar mil recursos De cada E vamos abrir aqui o baú deles E vamos botar aqui Duas horas Eles têm duas horas Pra logarem Pra recuperar a base deles Duas horas Não vai cair tudo isso aqui É a chance que eu dei pra eles Como é o segundo dia de wipe Ah, detalhe Essa base tá desse jeito aqui No segundo dia de wipe, tá? O Vida GDM hoje Eu tô analisando as bases dos inscritos Que jogam aqui, tá? Essa base aqui é do Parnal Parnal solo, tá? Dois dias de wipe Olha o que o Parnal já fez, cara Metalado Duas anti-aérea Painel solar e os cacil da A4 Todas as... Pena que as Semi estão com arma ruim, né? Tá com a desgraça de Semi A Sentry, né? Tá com Semi Mas a base dele Pelo menos a capa da Gaita aqui, ó Ele já... Já conseguiu arrumar Tá com bastante loot aqui já Metal sobrando Armamento Sulfuro e gasolina Solo, tá? Ele joga solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de bala explosiva O maluco é brabo Ó, mais um com porta aberta, cara Tem gente que deixa, tipo, muitas portas abertas Muitas mesmo E aqui está o armário dele O DK da base dele é pra 20 horas Tá tranquilo ainda Deixa eu desautorizar Eu sempre confiro Se eu não desautorizei o cara, né? Se eu desautorizei o cara Eu tenho que deixar um caminho limpo de straps Pra ele voltar e autorizar Muito bom quando o Rust puder Deixar a gente dar a autorização Pra outra pessoa Igual o Face com a Sentry Gun Pelo desempenho dele solo Aqui no servidor Eu vou deixar um presente pra ele aqui Vamos deixar pra ele um vestimento de Natal O Rust podia lançar uma skin de Papai Noel, né? Botar ele com o chapéuzinho assim, ó Bonitinho Se ele quiser Ele usa o da Rena, né? Temos dois aqui pra ele Pronto Obrigado por jogar aí, Parnal Acabou de spawnar um peladinho, ó FZM O tal E aí? Uba E aí, último? Só Olhei e falei assim O que esse doido aí que tá away aqui? Dando uns rolês aqui Verificando as bases dos players Ver se não acham aliança nem nada Aí sim, pô Se achar, comunica no primeiro, pô Pra jogar no loot de graça Aí sim Já removi duas bases hoje Só que eu não mandei localização no chat Coisa boa, coisa boa Tem que ter vídeo depois, então Vai, vai ter, vai ter Vai ter Obrigado por jogar aí, viu? Já tá com tua base pronta já? Tô nada Acabei de começar Então peraí que eu vou te dar Vou te dar um presente Vamos ver se você vai ter sorte Peraí Eu vou te dar três ovos Abre esse aí primeiro Vamos ver o que que vem Vem madeira Vem o de prata agora Aí, ó Já tá armado Vamos ver agora tua sorte suprema Tamo bom demais já Aí, ó Sorte suprema agora Ih, caralho Ó, toma nos olhos Devolve aí Esse aí não vale Esse aí não vale Joga aí pra mim de novo Ó, volta aqui, ó Desgraçado Joga de volta aí Esse aí não vale Pode jogar, pode jogar Joga pra mim Aí, ó Abre de novo o ovo amarelo Pronto Essa daí é inútil Olha, se vira Tchau pra vocês Pra você, fui Valeu Valeu, valeu Valeu Não, né Presente é uma coisa M2 nem eu tenho Joguei fora Achei a base aqui Do Luan E do Eric Tá totalmente de madeira Vamos entrar aqui Conversar com eles E aí Estão só na boa, hein Opa Só no confortável Aí sim, hein Tem que upar essa base aí, cara De madeira ainda, mano Nossa, tão ferrado, pô Acabei de perder 3 mil sufup Porque eu morri pra um louco Nossa Aí é bravo Pera aí que eu vou te dar um presente Vamos dar um traje nômade E vamos dar pra ele Como a base dele tá bem iniciante Ele tá com azar É uma picareta Aí, ó Pronto, ó Tá aí um presente Pro seu pato à base Aí sim Aí sim Curti, curti, curti Então vamos lá Bora botar de pedra, hein Valeu Valeu, valeu, valeu Ó a placa que eles pintaram aqui É do Atlético Mineiro, é isso? É esse time? Eu não assisto futebol Faz muitos anos, cara Eu queria saber se é o time do Atlético Mineiro É isso? Se for, comenta aí nos comentários Se não for, me corrija E aí? Tá na boa aí, Felipe? Nossa, mano Tá de boa Olhei e falei assim Que esse maluco tá com as portas abertas É que a base não é minha Eu achei ela aí Eu comecei a jogar Rust faz um dia só É, eu vi que esse cara aqui Não logou mais no servidor Eu vi que esse cara aqui Eu vou te dar essa base aqui Pera aí É, eu tava coletando algumas coisas Pra mim aprender Só que as portas As coisas eu não tava conseguindo fechar E nem abrir Sim, você não consegue fechar e abrir Porque o quadro é dele Você não consegue fechar e abrir Você vai jogar sozinho? Vou, aham A comunidade do Rust é bem fechada Pra gente que tá começando Último Opa, e aí? Quer entrar aí pra reunião? Chega aí Chega aí Não, mata ele não, hein Ele tá iniciando, cara Não, não, não vou matar Vamos ajudar ele Ele tá iniciando Aí, ó Já ganhou de presente aí, Felipe Ó, valeu O wipe aqui, hein Quanto tempo? Ó Você pega essa fechadura Já coloca nas portas ali da entrada Você não precisa fazer A codinoc de metal Se você vai jogar solo É só aplicar a fechadura Que ela tranca sozinha Aí não precisa de chave Nem nada Já aplica uma ali Naquela porta ali, ó Aí, ó Pronto Não precisa fazer mais nada É só abrir e fechar Naquela de metal também Abrir e fechar As datas de wipe Tá tudo no Discord No Discord tá escrito lá Hashtag datas de wipe É bem ruim pra perder, cara Obrigadão mesmo É bem ruim O Rust é foda O pessoal não tá nem aí Você deu sorte Porque, ó Geralmente o Lala que tá aí Que o Henk Ele iria entrar daqui Te matar, te xingar E grifar tua base Eu imagino, bó Esse seria o padrão, né? Nossa, mas beleza Então, obrigado mesmo Eu sempre acompanhei Teu canal direto Toda hora que saem os vídeos Eu já pulo lá assistir Obrigadão Esse vídeo que eu tô gravando Com você vai sair Esse vídeo que eu tô gravando E no Natal sai esse vídeo aqui Você vai tá aí Beleza No Natal sai esse vídeo aqui Você vai tá aí Felizão, brigadão mesmo, vídeo Eu que agradeço Falando nisso Eu queria usar você como thumbnail Coloca essa touca aqui Pra mim tirar uma print Pera aí Aê, show de bola Aê, show de bola Valeu Valeu Qualquer coisa tem um servidor solo Valeu Qualquer coisa tem um servidor solo Beleza Deu beleza Fui Obrigadão por tudo Deu beleza Pessoal, tem um inscrito aqui Que eu acho que ele tá jogando Com o gringo I take it, man Nice E aê Oi, último Beleza, último, meu lindo Jogando com o gringo aí, mano Tô vendo esses ingleses aí Vé do céu, véi Tô me batendo com o gringo Use o Skype Buzzness Ele traduz automaticamente Na hora que vocês falam Não, véi Tipo, é mó Eu até entendo o que ele fala Mas é mó difícil Falar com ele, véi Tem coisa que eu não sei falar Então, por isso que é bom É tipo o teu inglês, sabe Eu fiz uma série De 20 vídeos com o chinês E tudo que a gente falava Traduz na hora Em tempo real Você fala, traduz E ele fala e traduz É bem legal pra jogar Cara do céu, véi Nós estamos faz dois dias, véi E é mó difícil conversar com ele É, é difícil, sim Tipo, já a gente morreu E eu não sabia Eu não sabia Falar pra ele Onde é que tava os caras Tá louco É, você já comprou a skin do Nômade Do Rasmat ou não? Eu não comprei não, véi Joga pra mim esse Rasmat aí Aí, valeu, mano Ah, isso sim, agora é ótimo Obrigado aí por jogar aí, mano Boa sorte aí pra vocês Até mais Valeu, mano Meu bem de boas O que ele disse? Eu não entendi Esse cara é admin do server, mano É youtuber, mano E... E... O que? E... E... Good luck for... For... Play at in server E... E... Dê me... Dê me the skin In the... Now skin Oh, nice Dude, eu killed the Bolte guy on the roof But I couldn't get up I should've brought a ladder Por que que todo gringo tem voz gostosa? Mano, eu deixo dois caras E pego a aldegrãs, véi Não, eu tenho tudo em você Sim Aldegrãs, véi Alguma coisa vai acontecer aqui, ó Camperagem Luan Godó e Eric estão campando Indigo Vai perder a arma de prego Indigo Putz, cara É um tipo onde o cara corria, né, véi Tentaram dar um dip Mas ele vai nascer na cama ali Caraca, vocês são mal, hein, mano Não teve nem como o cara correr pra nenhum lado aí Coitado do maluco, foi amassado Bota a cara, canalha Vem cá, vem Vem Tá chamando galinha agora Fica de boa, passa a pedra Fica de boa Passa a pedra, irmão Passa a pedra, irmão Passa a pedra, irmão É tosse também Não, não, não Vou deixar dessa vez, hein Ele tem uma pistolinha, cara Ah, ele caiu Deixa eu levantar ele só pras tretas Vamos levantar ele aqui só pra nós ir as tretas e xingamento Deixa eu ver o loot que ele tem E não respawna não, hein Não respawna não Tomou de 12 na paleta, quer ver? Ah, conseguiu pegar a arma dele, eu acho Guardou no baú Nossa, o cara não precisa colar, mano Fica um pouco mais distante aqui, ó Consegue ver eles Olha, vai sair atrás, hein Vai sair na bota, velho Quer ver? Tá com a cruz bolsada ainda E tacou a cruz bolsada, hein Essa é boa, cara O Peladinho, coitado Tá passando fome aqui Sem loot nenhum Nossa, que azar do sufuro aqui, ó Já era deletado Deletado Tinha nem o que fazer Ele ia construir a base dele aqui, cara Ele ia construir a base dele aqui, cara Ele me acertou tiro Agora os nomes deles vão ficar alaranjados Deu ruim Deu ruim, cara Help, uma vadeza Chegou com a arma Cadê o Alec? Alec morreu? Não, Alec tá aqui embaixo Foi na bota dele Uh Deletado, cara Deu nem tempo de atirar Deu nem tempo de atirar Tem como pegar ele aqui de cima? Será? Ó o lubrificado Ele pulou caindo Foi muito engraçado Ele pulou caindo O maluco levantou, cara Que sorte que deu É Ele deu sorte que levantou Mas os caras estavam com visão total aqui pra ele Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo GDM de hoje O vídeo GDM de hoje foi mais tranquilo Teve muita verificação de base Hoje foi um dia mais de rotina Policial minha aqui no servidor Que é olhando as bases Vendo a aliança E tudo mais Muito obrigado a você que joga aqui, tá? Te agradeço de montão Graças a você que joga aqui Tem série de vida GDM, tá? Então, muito obrigado a todos vocês E até a próxima!